Aquelas sessões de tortura, de afogamento, os caldos, cabeça mergulhada ali na água o tempo todo. Pois bem, isso em fevereiro deste ano, né? Os familiares foram recebidos pelo governador Mauro Mendes no Palácio Paiaguas. Quem lembra que na semana passada, semana passada, salvo engano, produção, foi semana, né? Que eu disse, olha, governador Mauro Mendes, primeira-dama Virginia Mendes, será um ato de humanidade o governador receber a família desse rapaz. Um ato de humanidade. E ainda disse mais, um gestor tem umas agendas, sabe, chatas, umas agendas que ele se vê obrigado que ele é governador e tem que receber. Se ele tem umas agendas com alguns dissabores, por que não receber a família desse rapaz? E o governador fez. É isso, governador. É isso, primeira-dama. Os pais de Lucas Veloso acompanharam a assinatura de um decreto que torna obrigatória a filmagem dos treinamentos militares aqui em Mato Grosso. Luciana Gaviglia acompanhou esse encontro importante. E, governador, é isso aí. Na tela do BG. Enfim, a família de Lucas Veloso, de 27 anos, o militar morto, durante um treinamento do Corpo de Bombeiros na Lagoa Trevisã, conseguiu estar frente a frente com o governador Mauro Mendes. O pai, a mãe e os irmãos tentavam esse encontro com o governador desde o falecimento do filho. Mas hoje apenas foi possível. Os familiares ficaram contentes com o encontro com o governador Mauro Mendes, que, segundo o pai de Lucas Veloso, o governador assinou o decreto, que leva o nome do filho dele. O decreto estabelece que os treinamentos da corporação serão daqui para frente filmados, para que outras mortes não aconteçam. O pai de Lucas falou sobre o contentamento de ter esse decreto, o compromisso do governador, e também falou sobre perdão. Você já ficou frente a frente com o que foi apelidado de Deluco, que era quem conduziu o treinamento com o seu filho? Não, eu não fiquei, e confesso para você que eu não tenho mágoa. Se eu ficar, eu vou pegar na mão dele, se é ato dele, é ele que vai ter que responder por isso, e eu não vou carregar uma culpa que é dele. Então, vingança nos nossos corações não existe, não tem isso da minha parte, não tem mágoa em relação a ele, talvez a atitude dele, mas é ele que vai ter que responder isso perante a justiça da terra e de Deus. Quem são pais sabem da perda, nem o tanto eles imaginam a dor. A gente sentiu, eu senti segurança na disposição de assinar o decreto que recebe em homenagem o nome do meu filho. Então, a gente pensa que é o início de mudanças e que a partida do meu filho não seja em vão. A nossa luta agora é para isso, é para mudanças, que todos os cursos de formação, eles tenham uma melhor metodologia de trabalho, para que nenhuma outra família possa chorar como nós choramos. Diante de tudo o que aconteceu, a família diz que acredita no desfecho desse caso, acredita que o Poder Judiciário pode dar a resposta mais justa. Em relação ao inquérito, que vai ser apurado, eu tenho certeza, eu ainda acredito na justiça, vai ser apurado e se houver responsabilidade de alguém que seja punido com os rigores da lei. Além do decreto, há compromisso também de que ele seja transformado em projeto de lei. Obrigado, viu, Luciana Gaviglia, obrigado. Decreto, uma decisão de governo, projeto de lei, aí já eu envio para a Assembleia Legislativa, aqui, essa imagem, essa imagem que eu gostaria de ver, essa imagem, eu me sinto bem, eu me sinto um pouco mais confortável ao ver essa imagem. Porque o Balanço Geral incentivou, o Balanço Geral pediu, o Balanço Geral Mato Grosso falou, e eu faço questão de frisar aqui, para os 142 municípios, que o choro desse pai, o choro dessa mãe, a tristeza desse irmão, aquela sensação de ausência, que essa noiva vai ter, por muitos e muitos anos, porque o casamento não vai acontecer nunca mais, o casamento programado agora para junho, julho, esse encontro aqui, a gente queria ver mesmo. Então, parabéns aí à equipe do governo, parabéns, governador, por ter recebido. A gente disse aqui no dia, vai ser um ato de humanidade, governador, receba essa família, receba cinco minutos da sua agenda, receba esse pai, essa mãe, receba essas pessoas, converse com essas pessoas, é para dialogar, e de fato o encontro aconteceu aqui. É uma pena que o decreto, ele vem depois do segundo caso, porque na situação do Rodrigo Claro, lá atrás, em que Mauro Mendes não era nem governador ainda, não era governador, não tivemos esse decreto. Infelizmente aconteceu de novo. Por falar em Rodrigo Claro, a gente gostaria de ouvir a Jane, a Jane vai mandar um recado para nós aqui, a mãe do Rodrigo Claro, ela já entrou em contato, Verônica já está providenciando aí, a Verônica já está providenciando, isso é tempo, questão de instantes, a gente vai ter aqui um posicionamento da Jane, daqui a pouquinho, no balanço geral, a mãe do Rodrigo. Tá certo? Vamos aguardar, né gente? Agora é desdobramento da investigação. Diferente do caso do Rodrigo Claro, estamos em outros tempos, as coisas mudaram. E aquela história, né? a cada um o que é seu, as devidas responsabilizações. Tá certo? 1h28, já está.